A equipe do Atlântico Erestim entrou em quadra na noite desta quinta-feira no Caldeirão do Galo para enfrentar o Copa Grill de Marechal Cândido Rondon. O jogo válido pela décima semana da Liga Nacional de Futsal 2018 terminou 4 a 1 para o Galo, com gols de café, Silva e Quequé para o Verde Rubro e Barbosinha para os Paranaenses. Em quadra, um dos melhores jogos disputados até o momento na Liga Nacional 2018, com as duas equipes buscando a todo momento o ataque. Depois de diversas chances para marcar, incluindo duas bolas na trave, o Galo abriu o marcador. Aproveitando o passe de Quequé, Café abriu o placar aos 14 minutos da etapa inicial. Atlântico 1, 0 Copa Grill. Logo em seguida, foi a vez de Silva marcar e ampliar para os donos da casa, aos 15 minutos da primeira etapa. Atlântico 2, 0 Copa Grill. A etapa inicial seguiu disputada e aos 19 minutos, Barbosinha descontou para os visitantes. Atlântico 2, 1 Copa Grill. Resultado que permaneceu até o intervalo. Na segunda etapa, o Galo seguiu no ataque até que Quequé, aos 9 minutos, fez e ampliou. Atlântico 3, Copa Grill 1. Quequé ainda marcou mais um aos 17 minutos da segunda etapa e chegou à artilharia da Liga Nacional. A gente treina muito isso, muito, muito, muito. Volto a dizer, aquele gol que eles fizeram, depois de três defesaças do careca ali, a gente treinou muito isso porque eles não desistem da bola. E eles ali acreditaram e foram até o final e conseguiram fazer o gol. Nós nem fizemos uma falta, nem seguramos, nem nada. O que vale é que vocês não entram no vestiário para ver todo mundo se cobrando ali. Isso daí você vê que aí o time, todo mundo está com o mesmo pensamento, com a mesma entrega e, volto a dizer, é difícil de nos bater tanto aqui dentro do nosso caldeirão como fora. Atlântico 4, Copa Grill 1. Fim de jogo e vitória do Galo no Caldeirão. Com a vitória, o Galo chega aos 22 pontos. Mesma pontuação de Joinville e ACBF. E está na terceira colocação pelos critérios.